Fala galerinha, aqui é o OswaldoPro, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, galera E bom, galera, nesse vídeo eu tô trazendo aqui o tutorial de Minecraft Eu já me esqueci se é o segundo, terceiro Que eu me lembro, galera, é o terceiro, é a terceira, é o terceiro tutorial que eu tô fazendo aqui, galera E galera, é nesse tutorial eu vou fazer como fazer um chuveiro Você aperta a alavanca e do nada, o chuveiro vai cair em cima de você, normal Como se fosse na vida real, galera, é muito top E galera, antes de começar, já vai deixando o seu like que ajuda muito E galera, bora logo pro vídeo Galera, primeiramente vocês terão que fazer uma parede assim Se vocês quiserem fazer a casa, é do seu jeito, porque se eu fizer, galera, vai demorar muito, galera Vocês façam uma parede assim e outra mesmo assim Pode ser até o quarto do banheiro, se vocês quiserem fazer o quarto do banheiro Não fazer quarto não, galera, porque vai demorar muito esse tutorial pra fazer o quarto Tá bom assim, galera Aí, galera, deixa eu pegar, vocês pegam um painel de vidro aqui Deixa eu ver se aqui dá Eu acho que aqui dá, galera Dá, aqui dá É aqui, galera Primeiramente, agora vocês tamparem o teto Cadê? Eu tenho que pegar novamente o bloco de quarto Vocês tampam o teto aqui, normal Se vocês quiserem tampar tudo, tampem à vontade, galera Pô, galera, vocês pegam aqui o ejetor Cadê o ejetor? Pô, galera, vocês pegam o ejetor aqui Tem que ficar assim, galera Assim, igualzinho que eu tô fazendo Tá um pouco baixo Se vocês quiserem fazer a poli, faz a vontade Tá um pouco baixo, galera Olha aqui como é que eu tô Se vocês quiserem fazer o teto maior, podem fazer Peraí, deixa eu pegar o bloco de quarto novamente Deixa eu ver, galera Assim dá Pronto, galera Mas, galera, eu já fiz aqui Só é vocês primeiramente botarem aqui a água Peguem água aqui Um balde de água Esse que eu peguei leite Peguem balde de água Só é vocês botarem aqui E vocês pegam a alavanca aqui, galera A alavanca aqui Cadê? Onde é que tá? Pronto, galera Só é vocês apertarem Vai tá cheio de água, galera Mas primeiramente vocês terão que É, tá bom assim, galera Vocês terão que fazer Peraí, deixa eu desligar aqui Galera, quando desligar Pera É assim Quando vocês desligarem Vai tampar tudo Vai tudo voltar ao normal E não gasta nada, galera O interessante de tudo aqui não gasta nada Deixa eu fazer assim, galera Que assim a água fica aqui na banheira Pronto, galera Aí vocês botam aqui Deixa eu pegar aqui bloco de quartos novamente Eita, fiz errado, galera Aí vocês fazem assim Como só sua banheira, galera Vocês fazem assim Vou decorar aqui Porque não gosto muito feio, não Pronto, galera Vocês fazem assim, normal Se vocês quiserem fazer Vocês fazem assim, galera Galera, já está aqui a banheira Só é vocês ligarem Já vai jogar água, galera Olha, galera Que massa, galera Muito top mesmo Quando vocês quiserem voltar Vocês apertam aqui Duas vezes que eu me lembre É, apertam duas vezes, galera Aí vai secar tudo ao normal E ainda não vai gastar nenhuma água, galera E, galera Esse vídeo já vai ficando por aqui, galera Se gostaram Não se esqueçam De meter aquele joinha Que ajuda muito E pra ajudar também Muito, muito mesmo Se inscrevam E, galera Até o próximo vídeo E aí